bolsas femininas a partir de 15 reais aí pessoal eu já vou começar logo falando das bolsas tá bom não tem como você vir em Goiânia e não comprar bolsa para andar no estilo olha só para vocês verem esse padrão de qualidade de bolsa aqui você tem que ter na sua loja tá vendo olha só e tem bolsas de todos os preços pessoal acima de seis peças eles enviam para qualquer lugar do Brasil tá bom eles enviam por transportadora por correio e essas bolsas assim pessoal olha só que luxo que bacana aí esse é couro legítimo tá você compra a partir de 15 reais no bolsas é isso mesmo de 15 18 de 20 de 25 depende do modelo tá pessoal que bolsa tem muito modelo olha só para você ver a qualidade dessa aqui isso aqui é couro né e tem também assim no sintético olha só que bacana e vai ter outras cores também tem no bordô olha aí tem bolsinha assim mais básica para sair de noite para sair de dia para senhora olha só meus amigos olha a variedade de bolsa que você tem todo encontro aqui em Goiânia é muito legal pessoal você compra e revende e ganha dinheiro de verdade